levante pra ver quem vai e quem não vai. Mili, não sei se você tá pensando como eu, mas eu vou dizer o que eu tô pensando e eu quero te ouvir. Esse novo formato, desse jeito, primeiro esse outro campeonato, que todo mundo joga, os pequenininhos jogam, todo mundo joga e vê quem vai jogar contra o europeu. E o outro mundial, que tem muito mais europeus, os outros vão assim, assim, assado, é um reforço no eurocentrismo futebolístico pra mim, me parece. Total, eu fiquei pensando isso também. Primeiro, assim, um fato, fomos rebaixados. O Brasil, enquanto nação, foi rebaixada. Acho mais justo até, mas é um fato, o Brasil foi rebaixado, a gente vai ter que se olhar no espelho, né? Vai ficar, a rigor, hoje, eu não vou dizer impossível, porque não existe impossível no futebol, mas muito improvável que a gente ganhe alguma coisa assim. Viu um jogo da Premier League, um jogo da Champions, me parece um esporte já muito diferente do que a gente pratica aqui. Por exemplo, não tem, vamos ali pressionar o juiz. E se no Brasil, os times só sabem jogar pressionando o juiz e simulando falta, que virou uma cultura, a gente está tornando isso uma cultura futebolística. como é que a gente vai, quando o cenário for, temos que, aqui não podemos fingir falta, porque se a gente fingir Gerson, né? Na semifinal, foi expulso. E não podemos pressionar o juiz. Como que joga, sem pressionar o juiz, a toda a falta marcada? Daqui a pouco, não saberemos mais jogar. Então, eu acho, esse é um aspecto. Fomos rebaixados, hora de se olhar no espelho e encarar a realidade. O outro aspecto é assim, esse super, eu concordo com o Júlio, que vai ser um torneio legal de se ver. Eu vou ver o torneio e com certeza vou torcer. Mas, eu fico olhando para isso, a gente está tornando, não basta mais um campeonato, agora tem que ter um super campeonato. Agora um super hiper campeonato. Daqui a pouco, a gente vai ter que achar um time na galáxia de Andrômeda, porque não vai passar mais ser campeão do mundo. Vai ter que ser campeão intergaláctico, entendeu? A gente quer sempre mais. É tipo a elitização dos estádios. Tirou a geral, agora tem camarote, mas não basta ser, eu estou no super camarote. Eu não sou VIP, eu sou VIP VIP. Não, eu sou extra VIP VIP. Não quero mais isso. Show já é assim, hein? Já tem pista VIP, já tem pista VIP. Show já é assim, pista VIP, pista super VIP. Vipão, vipinho. É. O que a gente se acha tão importante, mas a gente é assim, se a humanidade desaparecer, hoje, da face da Terra, todas as espécies, os seres, florescem. se os insetos desaparecerem, hoje, a gente não dura 50 anos. A gente não é esse grande negócio das galáxias, entendeu? A gente não é. A gente é só mais um. Por que a gente se dá essa importância extrema? Então, eu vi, é quase irrisível, sabe? É quase irrisível isso. É o super, super campeonato. Agora é só time que, sei lá, não vamos mais ganhar esse negócio, porque a gente não está jogando esporte. eu vi, eu,